O que é possível fazer em 50 anos de vida? Consolidar uma carreira? Viajar pelo mundo? Realizar sonhos? Muitas coisas! Agora, imagine o que podemos fazer em 50 anos pelo próximo? Transformar vidas que ajudam a transformar outras vidas. E é isso que o Claretiano Centro Universitário tem feito. Iniciamos a celebração desse momento com a criação de um selo comemorativo, assim como selos para toda a rede, que remetem à história e à essência da proposta educadora de Santo Antônio Maria Claré, com um olhar esperançoso ao futuro. Engajados por esse sentimento, o selo comemorativo dos 50 anos do Claretiano Centro Universitário representa a verdade de Claré com elementos jovens e expressivos. As fontes são as mesmas do logotipo. É a assinatura com o estilo do Claretiano. Aqui nós também vemos as cores azul, amarelo e branco, representando o Brasil, com polos em todo o país. E a nossa querida pomba do logotipo oficial vem por cima dos numerais, representando o Claretiano rompendo limites na busca de novos horizontes. E como o Claretiano é um projeto com alicerces firmes, o nosso selo tem malhas construtivas, simbolizando toda a energia e determinação de Claré no desenvolvimento humano. Toda essa história de amor pela educação foi escrita com muita garra para lutar, mas com todo o conforto para seguir em frente. E com este selo especial, nós queremos celebrar o empenho dessa maravilhosa equipe de colaboradores que leva a Claré no peito com amor e carinho para mais de 120 polos em todo o Brasil e no mundo. Uma equipe que entrega o melhor de si para promover mais oportunidades de conhecimento e cidadania aos alunos que querem mais para o seu futuro. Vamos comemorar juntos? Nós somos agentes da melhoria humana pela educação. Nós somos o Claretiano.